Música Chegou o grande dia e a Tip Top ajuda você a montar o enxoval para a chegada do bebê. Olha, aqui você encontra tudo, tudo mesmo. Eu separei tudo cor de rosa porque já falei várias vezes que morro de vontade de ter uma menininha. Então, já imaginando esse grande dia, eu separei para vocês aqui um kit de oito peças, que são os kits fundamentais para o dia a dia, na maternidade, que vai de dois a três dias. Aqui tem o bode, os mijõezinhos, também toquinha para proteger as extremidades, aqui ó, para a mãozinha, tem também o babador. Agora, outro ponto muito importante é a toalha. Essa vem com forro de fralda e também com capuz. As fraldinhas para limpar a boquinha. Ah, e o coelhinho? Olha que estampa linda! É aquele que você monta como se fosse um charutinho para o bebê se sentir acolhido, protegido. Tem também a mantinha térmica. Olha como ela é rica em detalhes. Que delícia essa mantinha também de pelúcio. Ela é dermatologicamente testada, antialérgica e super macia para o neném. Já esse kit ideal para você colocar por baixo da saída de maternidade. Eu escolhi essa. Olha que graça, bem delicada. E vem também com a mantinha. Agora, para você montar os kits para cada dia, tem os saquinhos de filó, onde já vem aqui. Para você colocar o nome do bebê, da mamãe e se é a primeira, segunda ou a terceira troca. Já fica certinho para você entregar para a enfermeira. Claro que as bolsas não poderiam faltar. Aqui tem de todos os tamanhos e modelos, que com certeza um vai te agradar. Agora, quando a mamãe chega em casa, tem que estar o berço todo montadinho. O kit berço, você também encontra uma grande variedade aqui na Tip Top. Então, como eu sempre digo, tudo para a mamãe, para o bebê. É aqui na Tip Top, gostoso de viver junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.